Ache-me sinar de aezu, ni ue bukiza Ache-me sinar de aezu, ni u do lafi Ache-me sinar de aezu, aca-tua-tua-tua Naço, tuza! Naço, tuza! Quê? Tô, tuza! Naço, tuza! Naço, tuza! Ucanou frifes a mordima! Ah! Tô, tuza! Naço! Naço, tuza! Tô, tuza! Tô, tuza! Tô, tuza! Tô, tuza! Tô, tuza! Tô, tuza! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vi o anúncio que 21 anos O anúncio que comemos A cura de Deus E o anúncio que é a luz A cura de Deus E o anúncio que cria Que é o anúncio que é seu coração Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 O senhor falou... O senhor lembrar de uma história, que não será uma mensagem, ou uma mensagem. Entendeu? Porque este livro é um homem que ele fala, nos dizemos, ele diz que ele está aqui em primeiro, mas ele está aqui em segundo lugar. E ele dizemos, ele diz que ele não pode pedir o telefone, mas ele diz que ele não pode pedir. Eu sou o pai. O pai não é muito mais. Nós nos ensinamos, como nós fizemos, eles nos ensinamos a chamar de quem executamos os filhos. É isso que nós achamos que nós não estamos ouvidos de um filho. Nós estamos ouvidos. Nós não estamos ouvidos. Nós não estamos ouvidos. Nós estamos ouvidos. Nós não estamos ouvidos. Nós estamos ouvidos. Não se esqueça, não se esqueça. É isso. 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 É isso.